Oi gurias, tudo bem? Finalmente chegou sexta-feira, o dia que o Bruno volta de viagem. Graças a Deus, aleluia! Chegava 2050 e não chegava sexta-feira. Eu descobri a gravidez na segunda e hoje é sexta. E a única pessoa que sabe é a Fer, que é a minha irmã praticamente, né? Nós somos primas, mas ela é a madrinha da Cecília, eu sou a madrinha do primeiro filho dela, então assim, ela é minha irmã de vida. É a única pessoa com quem eu contei e agora é o dia de contar pro Bruno. E eu preparei algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês. Aproveitar que eu tô sozinha em casa e vou mostrar pra vocês como que eu vou pensar em gravar a reação do Bruno. Primeiro de tudo, que eu vou ter que gravar de um jeito que eu não gostaria. Porque eu gostaria, assim, de ter a Cecília pra contar pra ele. Só que o Bruno vai chegar de viagem hoje às sete horas, deixa eu contextualizar vocês. Ele vai chegar de viagem hoje às sete horas da noite e eu vou buscar ele na rodoviária. Que ele vem de ônibus de Curitiba aqui pra minha cidade, aqui pra Videira. Não tem aeroporto nem nada, então ele tem que vir de ônibus. Ai, só que assim, a minha mãe vai estar em casa com a Cecília. Eu quero contar antes pro Bruno do que pra minha mãe, porque ele é o pai da criança, ele precisa saber primeiro, né? Só que não tem como eu contar pra ele aqui em casa, porque minha mãe vai estar aqui, né? Então, aonde que eu vou contar pro Bruno antes do Bruno chegar aqui em casa? Vou ter que contar pra ele dentro do carro, quando eu for buscar ele na rodoviária. Porque se a gente chegar aqui em casa, mesmo que eu espere minha mãe ir dormir e tal, pra contar pra ele aqui em casa e tal, imagina a euforia, o que a gente vai falar, enfim, vai conversar. A gente com certeza vai querer conversar sobre isso. E como é que vai fazer isso com a minha mãe do lado, assim, né? Então, provavelmente a gente vai contar pra minha mãe amanhã de manhã já, né? Então, hoje à noite eu conto pro Bruno, amanhã de manhã eu já quero contar pra família, óbvio. Aproveitar que a gente tá aqui. Só que eu quero contar pra ele primeiro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar pra ele. Infelizmente, não vai ser o cenário ideal, vai ter que ser dentro do carro, quando eu for buscar ele, pra... na rodoviária. E depois eu quero levar ele pra jantar. Eu até tinha pensado em contar pra ele no restaurante, que eu quero levar ele pra jantar hoje, depois que ele chegar de viagem. Só que no restaurante vai ter outras pessoas. E eu não quero que essas outras pessoas vejam, né, eu contando isso pra ele. E eu sei que o Bruno, ele é um pouco tímido de receber presentes na frente das pessoas. Então, sempre que eu tenho um presente pra dar pra ele, eu sei que ele não gosta de receber presente na frente dos outros. Ele é meio tímido, assim, ele fica envergonhado em ganhar presente na frente das pessoas. Então, imagina ganhar a notícia de que ele vai ser pai de novo, né? Então, realmente, tem que ser num lugar só nós dois, a sós, pra que ele possa, né, se expressar da maneira que ele sentir no coração. E aí, vai ter que ser dentro do carro, porque não tem outra opção. Não é o cenário ideal, né? Eu preferia, com certeza, que fosse na nossa casa, ou que fosse aqui, mas que a gente ficasse sozinhos. Eu queria usar a Cecília. Queria que fosse de dia e vai ter que ser à noite. Então, assim, é o que dá. Não tem outra opção, né? É o que dá. Eu não vou aguentar guardar esse segredo o final de semana inteiro e contar pra ele só lá em casa, na segunda-feira, quando a gente chegar, que a gente vai embora na segunda. Já guardei demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que vai ser especial da forma que for. E é isso. Vou mostrar pra vocês como que eu vou contar pra ele. Se fosse lá em casa, compraria uns balões, faria uma decoração, alguma coisa assim. Como vai ter que ser dentro do carro, na hora que ele chega de viagem, vai ter que ser meio que um presente, né? Ai, amor, comprei um presente, né? Queria saber o que você acha, tomara que você goste. Tipo isso. Não tem outra opção. Então, eu vou mostrar pra vocês o que vai ter dentro do presente que eu preparei pra ele. Então, basicamente, vai ter que ser assim. Eu comprei essa sacolinha. Eu queria uma caixa, mas não encontrei uma caixinha. Então, eu comprei essa sacolinha. O que não tem problema, porque aí eu entrego ela, tipo... Vou fazer ela ficar fechadinha assim. E aí, ele vai abrir. Então, dentro tem o Naninha. Tem esse sapatinho aqui, que a Fer me emprestou. Eu deixei escondido. O teste. Esse daqui agora não tá mais aparecendo, porque esses testes da Clear Blue só ficam aparecendo durante 24 horas. Então, eu vou ter que comprar outro teste hoje, final da tarde. Fazer o teste pra ficar escrito grávida por 24 horas pra mostrar pra ele. E pra minha mãe também amanhã. Então, eu já vou aproveitar e mostrar pra os dois na surpresa. E eu revelei essa foto aqui, que eu achei muito bonitinha. Que é a Cecília dando um beijo na minha barriga. Um beijo mais ou menos, né, gente? Mas tudo bem. Um beijo na minha barriga e eu com o teste de grávida. Então, eu pensei de colocar aqui. Assim. E essa vai ser a surpresa. Tipo assim. Não sei, depois eu organizo, né? Mas enfim. Essa vai ser a surpresa do papai. Tipo isso. Ó. O sapatinho. O teste. E a foto. Ó. A foto da Ceci beijando na minha barriga. E aí, eu vou fechar a sacolinha e vou entregar pra ele assim. Talvez eu coloque, sei lá, um durex aqui, uma fitinha, alguma coisa pra fechar assim, ó. Pra também não ficar tão óbvio a hora que ele pegar a sacola. Então, vai ter que ser assim. Já vou deixar meio dentro do carro isso aqui. Porque ninguém pode ver, né? Ninguém sabe ainda. Mas basicamente vai ser dessa forma que eu vou entregar o presente pra ele. Ai, gente. Não tem outro jeito, não. Eu vou ter que entregar pra ele hoje mesmo. Dentro do carro e... Depois a gente provavelmente vai sair jantar. Não sei se ele vai querer. Ele tá super cansado. Acordou super cedo pra viajar. Era quatro e meia da manhã. Ele já tava no aeroporto. Enfim. Ele vai viajar de avião e depois de ônibus. Então, ele vai ficar super cansado. Eu espero que ele queira sair depois. Olha só. Parece um presente, né? É isso. Ai, tô ansiosa, gente. Não vejo a hora. Socorro, socorro, socorro. Gente, que correria. Era pro Bruno chegar de viagem sete horas da noite, como eu falei pra vocês. Mas é cinco e meia e ele mandou mensagem dizendo que tava na cidade do lado. Então, seis horas, seis e pouquinho, ele ia tá chegando aqui. E é bem o horário que a Cecília dorme. Então, eu pedi pra Fer vir ficar com a Cecília pra eu pegar o carro e buscar o Bruno. Porque eu não queria, né, trazer ele pra casa e contar essa notícia aqui. Depois, eu não sabia se a gente ia conseguir sair de casa de novo. Então, assim, correria. Mas já está aqui o presente dele. A gente coloquei uma fitinha em cima. Mas já está aqui. E bora lá, gente. Próximo vídeo. O próximo take que eu vou gravar. Acho que vai ser já da reação dele. Ai, que nervoso. Ai, tô ansiosa. Eu estou gravando vlog. E eu comprei um presentinho pra você. Pra saber se você gosta. Pra saber se eu... Se eu gosto. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, amor. Mano. Nossa. Meu Deus do céu. Amor, parabéns. Deus abençoe a gente de novo, amor. Não acredito, amor. Eu sabia. Por quê? Porque eu falei que estava errado. O quê? Meu Deus. Amor, eu descobri em segundo. Eu não aguento mais. Pode assistir, querido. Nossa, amor do céu. Por que você sabia? Cara, eu... Porque você estava comilona. Lembra? Você não parava de comer, gente. Vocês não têm noção. Foi assim a primeira vez. E você comeu e não acabava o mundo mais. Ai, que bonitinho. Cara, que legal. Tá feliz, amor? Nossa, gente do céu. Não deu nem tempo de lavar o rosto. Amor do céu. É sério isso, cara? Sério, amor. Você acha que eu ia brincar com um negócio desse? Mano. Ai, eu queria muito te contar que ninguém sabe. Ninguém, ninguém? A Fer. Mas ela é quase uma extensão de mim. Então, quase ninguém. Não, é porque assim, eu não contei pra mãe, não contei pra mim. Linda, né, amor? Olha que foto. Ai, que lindo, cara. Meu Deus do céu. Ai, amor, de novo. Ai, lá vamos nós. Pelas minhas contas, é pra nascer em março, eu acho. Tá demais a foto, né? Eu mostro aqui. Tá demais. Olha só, gente. Tô tremendo, amor. Ai, meu Deus do céu. Tchau, 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 tchau.